Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Luís e neste vídeo trago-vos um unboxing e review de um kit de um LCD para Raspberry Pi, ou seja, um kit de 7 polegadas, diz no site onde eu comprei que é touchscreen, eu não consegui ativar, portanto espero que o pessoal que está a ver o vídeo, se souber concretamente se eu fiz alguma coisa mal, se precisava de ativar algo em concreto, que diga aí nos comentários, ok? Portanto este kit é composto pelo, traz um comando, e então aqui todas as peças que vamos assemblar, portanto aqui os botões do monitor, aqui é a unidade central onde vamos comandar o monitor e onde tem as entradas HDMI, VGA e o vídeo composto, também ali a entrada para alimentação, mais um cabo, já vou mostrar como é que se liga isto tudo, aqui o cabo da corrente para ligarmos um transformador e o ecrã propriamente dito. Aqui está ele com uma fita para conectarmos à nossa placa. Aqui o modelo, vou-vos mostrar então agora aqui no site da AliExpress, quanto é que isto me custou, 32 dólares, e diz aqui que é touchscreen, 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 ou seja que o ecrã supostamente é touch. Temos então aqui todas as outras características, podem fazer pausa do vídeo para verem mais em detalhe, eu possivelmente vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Ora bem, vamos lá então ligar isto tudo, portanto vamos começar pela fita do ecrã, portanto puxamos esta patilha preta para cima, com muito jeitinho para não danificar, enfiamos a mesma e depois trancamos puxando outra vez aquela patilha preta para baixo. Já está. Vamos agora conectar aquele cabo, tem aqui estas ranhuras, portanto fazemos coincidir e deslizamos até o final. E é aqui, este é o que vai comandar o nosso ecrã, portanto é aqui, ligamos a outra ponta do cabo. Está feito, portanto fonte de alimentação, ligamos depois a um carregador de telemóvel, e falta ligar a nossa fonte de vídeo, portanto isto é um kit para o Raspberry Pi, nada impede que possamos ligar outra fonte de vídeo qualquer que nós tenhamos. Portanto, o primeiro teste que fiz foi ligar o meu iMac, e como podem ver, está ligado aqui a alimentação, um carregador de telemóvel, e aqui está ele já a trabalhar. Portanto, a qualidade, dentro do possível, é boa. Não tirei a película, ainda está ali aquele papel verde ali no canto inferior direito, portanto é a película que vem a proteger, eu não tirei. Portanto, pode ainda melhorar a qualidade, se calhar tem um bocadinho mais de brilho, portanto, como podem ver, tem AV1, AV2, VGA e HDMI. Podem comandar, portanto com o comando, e fazer os ajustes de brilho, de contraste, etc. Podem também fazer a seleção da source, da fonte, que estão usados com o dito comando. Vamos então agora experimentar com o Raspberry Pi, portanto, aqui está ele. Portanto, eu experimentei com o OpenElec e SMC, e mesmo ainda ativar aqui a opção, portanto, por defeito, o touch não está a funcionar. Tem ali uma opção, portanto, se formos ali às configurações, aqui aos system settings, tem uma opção para ali no input, se formos lá, tem ali a opção para ativar o mouse e touch screen. Está ativado, como podem ver, eu vou lá experimentar e não funciona. Portanto, pessoal, quem tiver e saber o que é que se pode estar a passar, ajudem-me aí, deixem aí nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.